Vamos dar prosseguimento aqui a nossa campanha. Tava pensando, acho que eu vou dar uma mudada nas armas. Essa arma aqui é muito boa, gosto muito dela, mas eu to afim de testar umas outras armas aqui. Deixa eu botar aqui um V5 na primeira. E aqui eu vou... Essa daqui eu também gosto muito, mas eu vou testar alguma outra aqui. Que bom, deixa eu ver algum outro sniper aqui. Qual é? Acho que eu joguei um pouco com ela, né? De outra vez. Vou deixar essas duas. Aqui. O problema dessa daqui é que não tenha... Eu quase não uso pistola, né? Não muda muita coisa. Vou deixar essa daqui. Ah, ela ta com... Estão perdendo ali na... Na pesquisão. Deixa eu pegar aqui, então. Da esquilhose semi-alto. Tem que pegar mais peças. Tá. Vamos com as armas a princípio. Já se tem cor. Já tem equipado. Beleza. Um teste. Um teste. Vamos lá. Como eu estou aqui, acho que vou tentar pegar essa evidência aqui. a terceira. Um carro aqui, não tem nada. Um carro aqui. Não tem nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carro aqui não tem ninguém, deixa eu ver uma posição onde eu vou agora. Aqui eu vou defender aquele rádio, eu não consigo mesmo, então eu vou desistir dessa. Isso aqui é habilidade e cano curto. Então eu vou descer aqui e depois eu tento vir pra cá. Essa aqui é outra missão que eu não consigo fazer. Então tem uma missão da história aqui embaixo. Vamos colocar um rádio aqui em cima. É um dobrável. Desestabilidade almirada. Deixa eu pegar aquele qualquer aqui. E o cara até ficou nervoso ali. Vamos deixar um marco para que os Rebels possam pegar os suprimentos mais tarde. Mostelos na área. Stay cross-te. E aí? We got an arco with a submachine gun. There, next to the turret. We got an arco with a submachine gun. We got an arco with a submachine gun. Aqui eu não tenho essa arma aqui no helicóptero. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Ah, esse aqui já é do rebelde. Bom dia, camarada. E aí. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. FIER, FIER, FIER. FIER, FIER. FIER. FIER, FIER. FIER. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora como eu faço para sair daqui? Vou pegar aqui uma comidinha. Vou aproveitar da festa. Tchau, tchau. É, vou tentar sair daqui porque eu tô vendo que esse helicóptero não vai embora. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. . 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 A CIDADE NO BRASIL Opa! 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá em baixo, e mais onda, será que lá em cima? Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. Vamos lá em cima, vamos lá em cima. 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 Eu tenho um tango com diversos civis. . . . . . . I'm getting a position. Moving to a good sight line. Hold on, let me get a good sight line. Roger, target acquired. Copy, target marked. I don't have a shot. I've got the target. Target lost. I'm moving to position. Target acquired. Standing by. No target. Repeat, no target. Okay? That's good. Eu estou em posicionado, eu estou em posicionado. Oi, 1, eu estou em posicionado. Eu tenho a posicionado. Eu estou em posicionado. Eu estou em posicionado. Não tenho observação do meu, cara. Eu tenho a peça. Eu estou em posicionado. Não tem qual. Eu estou em posicionado. Até o contrário. Eu estou em posicionado. Eu estou em posicionado. Eu estou em posicionado. Eu estou indo para você. O cara se rendeu ali, tá bom né, não é uma coisa que geralmente não acontece, mas... A gente está na área, veja os tempos. A gente está na área, veja os tempos. Let me get a good sight line. Target acquired. Standing by. Unidad bird approaching. Stay down. Let me get into position. Copy. Target marked. Got him. Down. They're gonna see you. Casino up ahead. Remember, just demo and destruction. We don't need to drop bodies to trash the place. Let's tear the roof off this motherfucker. Wait a minute. Let me get into position. I love you. . . . . . Eu tenho um carro aqui com uma arma de submissão. O casino, dentro. Eu tenho um carro aqui. Aqui somos gente de paz! Fique tranquilo, nós também. A gente só aqui abaixo. Onde que esse cara está? Não. Não, não sei. Sim. Check your targets. We got civilians all over the place. They're gonna spot you. Back up. Put the hornets nest. Hey! There's some piches soldados here, Merito! That's all these fuckers! I'm afraid of where? I didn't see. It was behind me. I didn't know that guy was there. I didn't know that guy was there. We're clear. Point us. Now we're going to finish. Keep those weapons down. Oh, I have to mark, right? I'm doing a mission without marking. I'm not talking about anything. We need to send a message that Carzita's resort isn't the safe haven the cartel claims it to be. Hit the casino. Tear the place up and frighten the customers. I want them on the next plane out of Bolivia. I want them on the next plane out of Bolivia. Acabou a manição, pera ai meu, vai pra casa Olha onde tem a manição aqui, vai lá em cima, vai lá em cima Vou pegar logo aqui a ponte Frag out, get some Boonegat bird, on patrol, watch out Frag out, get some Frag out O que é isso? Vamos mulher, vai para lá, não vai te matar não, sai! Ei, o que está acontecendo? Ei, o que está acontecendo? Frag out! Que me merda, culeros! Já era o carrinho da gangue. Olha o cachorro ali deslizando na escada. Vamos lá, próxima missão. Está com você. Já tentei pegar esse cara aqui. No final acabo matando ele, nunca consigo. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, estamos ainda bem. Ok, o que vocês viram? Para o conhecimento, o drone está aqui. O drone está conectado. Vamos lá. Vamos lá. É um deal de trabajo. O cara já tá fugindo, o cara já tá fugindo, não sei o que é isso Como é que eu faço sem intimidar esse cara? Não sei, o cara sempre tá atirando, ainda vai pegar meu carro e o cara deixa embora Deixa eu ver qual é a velocidade que isso aqui funciona Rapaz, é rápido, hein? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei O cara está indo Eles estão em alerta O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Falando, morreu Olha o que eu falo Sempre mato ele Eu já matei todo mundo lá do cassino, o que que tem gente lá ainda? Segurança tá boa mesmo, hein, Sandringer. Então, mais uma vez não deu certo, vamos para a próxima. Vou tentar de novo, vou tentar de novo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Só tem esses dois? Não acredito. O que é isso? Cheio de gente ao redor. Ah, é um cara aqui embaixo. O jeito mais fácil de conseguir os abates sem ser localizado é usando os amigos. Acho que dá para jogar o jogo todo sem dar um tiro, acho. Se tiver paciência... Não, eu pego a LG, tem muitos para lá que estão descendo. Beleza. Esperar mais uns segundinhos. Faltam três, é isso? Nunca são só três. Ah, vem mais ali. Vamos lá. Beleza. Beleza. Menos três. Bom, está voltando. Pela minha conta, somente esses dois, acho que não tem mais ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso de umido. Perdi a melhor posição. Retro. 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 Got him, he's down. Got him, he's down. Got him, he's down. Got him. Got him, he's down. Got him, he's down. Good day for the rebels, they're going to love this. They're going to see you, hold on. There's another person here? Who came from? All good, all good. Finalmente consegui. Cadê a caixa? Let's see what's going on. I don't know. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. daqui eu acho que eu morro. Terceiro andar. Eu não tenho como voltar ali. Olha que maravilha. Ah, mas dá pra ver aqui dentro. Vamos nos assaltar, vamos aqui. Isso, senhor. Essa merda era para nós. Me matem agora mesmo, esse arre cabrón. Eles estão nos sentindo. Aqui, cabrões. Que chingados esperas. A partir da malha com tudo. Vamos ensinar a quem manda. Descure! Não há nada aqui. Os c****** já foram. Eles estão se sentindo. Eu acho que nós nos sentimos. Eu acho que eu vou morrer, mas vamos lá. Eu acho que eu vou morrer, mas vamos lá. Ah, morre não. Vamos lá para cá. Não há nada aqui, cabrões. Frag out. Frag out. Get some. Frag out. Mãe da coleros. Frag out. Mãe da coleros. We're clear over here. God, these fuckers are sloppy. That kink of the cartel's comms will give the rebels a reason to grow some balls. Firing. Kill confirmed. Let's go, my friends. Let's get there. Let's see if I got something interesting. Who did that bird on patrol? Watch out. Here they come. What's the play, boss? You called that uni? That guy's history. We done? Shit. Kind of got all excited there. Spawning another tango. Marking a captain. That makes five. That makes five. That's close to the entrance. I'm going to go, boss. I'm going to go. That's what I said. We're going to go ahead. My parents don't... ... 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 O que está perto? Deployando o drone. O Whip tem um alarme. Ele faz cinco. É, acho que não tem mais ninguém. O botão está fechado, os dois. Nossa, está aqui está aberto. Se não entrou, está bom. O botão está fechado. O botão está fechado. O botão está fechado. O botão está fechado antes de chegar. Engage! Frag out. O botão está fechado antes de chegar. O botão está fechado antes de chegar. O botão está fechado antes de chegar. Agora estamos chegando com eles. Vem todos vocês para cá. Eles têm nos. Stay over here. Estão fechado antes de chegar. Estão fechado antes de chegar. Frag out. Get some. Estão fechado antes de chegar. Estão fechado antes de chegar. O que é isso? O que é isso? Danger close. I've got two Sicarios. By the camp entrance. Hang back before they spot you. Target's confirmed. We need to get into a better position. Roger that. Target marked. Roger. Target acquired. Dude, we've got a cartel sniping inside the barn. Coming up on Target's room. Let's keep this quiet. I don't know. 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 We get caught our deaths keeping Tom's Rover. Got another new hearing this shit? Even Bowman wouldn't get off on this. Screw that. Somebody better hold me back before I jump in there and join them. Ah, eles estão todos aqui na parte de baixo. Entendi. E o cara tá aqui sozinho. Bomom. Enjie. Ahhhh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Subiu todo mundo, subiu todo mundo pra festa Matem eles ai, matem eles ai Mataram ninguém, vai meu filho, tem mais dois ai Vamos lá, mata quem lá vai Os tangos são marcados, estão se sentindo Pô, já chamaram a atenção do helicóptero? Assim não dá hein Então vamos né Som de branco Colivar Não, 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 não. Acabei com a festa de novo já. 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 Acabei com a festa. Acabei com a festa de novo já. 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 Boa Vai explodir daqui a pouco, então vamos nesse aqui Temos a localização do servidor guantando a lista detalhada de cada vip, que foi convidado pelo cartel de água verde Precisamos hackear o servidor para obter a lista Então, simbora Então vamos buscar o servidor, vamos buscar o servidor Vamos ver que nós vamos acabar aqui com esse cara da onde? Da Influenza Vamos acabar logo com essa bagunça Hummm O cartel vai perder conexões em todo o mundo Eu não gostaria de ser Carzita quando Al Suenho descobre Eu ouvi isso, ele melhor encontrar um lugar onde Santa Blanca não pode chegar Como Mars, ou no fundo da f*** Mariana Carzita vai ficar bem, as pessoas como ele sempre encontram uma maneira de sobreviver Provavelmente descer de sua casa e se tornarem em um ano ou dois Estão correndo em um resorte na f*** Riviera O cara olha por truques e bols E um m********* chamado Carzita Como é um servidor, eu acho que eu posso atacar isso aqui, não posso? Qual é essa aqui que eu ataquei? Mas ele já reforçou de novo com a segurança dele Tem uma caixa de eletricidade, não tem? Eu tenho olhos no capitão Acai 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 Mãe E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, a localização que está me dando aqui no mapa. Vamos lá, que eu já venho. Achei! Ok, isso é isso. Vamos pegar essa lista de nomes e vamos. Começando a download. Fique sharp. Set up a perimeter while we wait for the download. Chopper incoming. Vamos lá, vamos tentar defender aqui a posição. Aqui tem mais um andar. Não, só tem esse. Então, vou tentar ficar aqui. Estão em alerta. Deixo eles lá embaixo, eu fico aqui. Se eles caírem não acontece nada. Se eu cair acaba a missão. Vamos lá, então. Fico aqui. Fico aqui dentro geral. Isso. Um minuto, um minuto. Fico aqui embaixo. Fico aqui embaixo. Fico aqui embaixo. Não sei todo mundo aqui em cima não. Fico aí embaixo. 40 segundos. Fico aqui embaixo. Peço aqui embaixo. Fico aqui embaixo. Fico aqui embaixo. 30 segundos. Estimado, estou prontado para assaltar. Sniper, sai por lá. Sniper, sai por lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto